Boa tarde, cês tão me ouvindo? Boa tarde, tudo bem gente? É... Hoje... É... Hoje... Inspirado... Inspirado por... Andrezinho No último stream de... De... Como é que chama? Coisa? Que ele jogou? É... Rock Band? Né? É... Eu resolvi tirar... Literalmente tirar a poeira das minhas picapes A minha picape no caso, essa aqui Que é... DJ Hero! DJ Hero é um jogo muito legal E eu nem sei mais jogar isso Gabriel Eduardo, obrigado por ser bem vindo É... Sarada B, Dance of Wings, Luis from Twitch Obrigado gente, obrigado, obrigado É... Eu achei mais interessante deixar a câmera virada aqui pra baixo na picape do que na minha cara É... Iha! E aí, Guilherme? É... E é isso aí Vamos... Eu gosto muito da trilha desse jogo Só que eu preciso redescobri-lo, né? Porque... Porque senão é foda Vamos fazer o tutorial de novo? Eu tava jogando no Hard, né? Eu vou... Eu vou pôr no Medium Só pra... Só pra ver como é que é Só ex-BBB pra trocar DJ, sim Eu não sei como ficaria melhor a câmera, sinceramente Vocês acham que fica melhor de outra cabeça, eu troco de outra cabeça, senão... Senão... Som do Hyogo tá ok? Som do Hyogo tá ok? Som do Hyogo tá ok? Esse jogo... Ele é muito parecido com o Guitar Hero normal Só que você só tem três notas Você mexe o fader pra um lado ou pro outro Quando ele pede Tem Scratch E... Tem isso aqui que você... E... mexer o fader Oh, I was feeling so good Cause you love me now You're so amazing Now that you go You know the sun don't shine From the city hall To the county hall Não Dá pra fazer isso também Não, não dá nem Ele... Ah, desavio... Do 4X... Do combo 4X Vou fazer There's no love Ain't no... Ain't no... Ain't no love In the heart of Baby Do sweet Hay um has In the heart of Miami Clap your hands Clap your hands Tá bom no rádio, eu acho, né? No próximo Eu sempre erro na volta pra rolar o filho Puta merda Tá bem lento pra um médio, né? Tem que dar pra aumentar a dificuldade aqui no meio da coisa Tinha dificuldade Ah, sim, não precisa Pelo menos ele vai do meio do mix Esse é muito bom O monitor tá te pegando Você vai discutir um pouco Se o monitor ficar pagando Ah, é também no rádio pra cima Tem que fazer esse crack na direção específica que ele pede às vezes É muito bom E aí É muito bom É muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, vamos, vamos no, 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 na mansão. Qual é o Daft, qual é o Punk? Você tá aí a grande dúvida, né? Nunca saberemos quem é. Tá faltando o DJ Azeitona, tá faltando, tá faltando o Júnior Groovador, tá faltando o DJ Azeitona, tá faltando o DJ André Marques, olha o Daft e o Punk, nem lembrava que dá pra escolher eles como personagem, Clayton Raston, vamos lá, vamos lá! Meu monitor apagando não ajuda, realmente. DJ, show me what you get! Música 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 Tchau. 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 DJ Zando sem enxergar. Tchau. 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 Essa é só pra quem tem mais de 30 anos essa música. Vamos lá. 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 Volta. Vamos lá. 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 Zabal. Vamos lá. 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 Solta essa Guardião do Cais Ai, ai ai, ai ai ai, me solta A CIDADE NO BRASIL 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 名ciado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti